Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo! Meus amigos, o colapso do Terra Luna possivelmente entrará para a história do mercado de criptomoedas como o caso mais espetacular de ascensão e queda de uma moeda em um curtíssimo espaço de tempo. Em menos de uma semana, o Luna foi da nona posição do ranking de criptomoedas com uma capitalização de mercado de R$ 22 bilhões a menos de R$ 1 bilhão. No entanto, em um mercado dinâmico e altamente especializado como o de criptomoedas, casos de ativos que conquistaram ampla adoção e valorização seguidas por queda rumo à obsolência são regra e não exceção. De 2013 até hoje, apenas 5 criptomoedas não perderam o seu lugar no top 10, uma vez que lá se estabeleceram. Bitcoin, obviamente, Ethereum, XRP, BNB e USDT, considerando-se como critério ter começado e fechado o mesmo ano entre os 10 maiores criptoativos em capitalização de mercado. A Solana e a Estevão com o USDC também poderiam fazer parte da lista, embora não tenham completado ainda um ano inteiro no top 10. A The Cardano figurava o top 10 no início de 2018, mas ficou fora da lista no começo de 2019 e de 2020 para voltar no início de 2021. Um levantamento publicado no Twitter pelo perfil da ChartsBTC revela que até hoje 73 criptoativos chegaram ao top 10 do ranking de criptomoedas por capitalização do mercado e acabaram falhando em manter-se no topo. Em média, o ativo se mantém no top 10 por 50 semanas, aproximadamente um ano. Contudo, essa média é distorcida pela longevidade do Litecoin, que se manteve no top 10 por mais de 7 anos, o que fez elevar a média. Ainda assim, excluindo-se apenas o Litecoin, a média de permanência no top 10 dos criptoativos cai para 19 semanas. Exceto pela Privacy Coin Monero, cuja adoção ganhou novos impulsos recentemente, dado o aumento da capacidade de governos e autoridades financeiras de rastreamento de transações realizadas com criptoativos, todas as outras parecerem condenadas. A lista inclui ainda outros projetos eminentes, com um caso de uso específico que se mantém na liderança em setores específicos da indústria. É o caso do oráculo Shilink da exchange descentralizada Uniswap, além das redes de contratos inteligentes alternativas ao Ethereum, Polkadot e Avalanche, e dos criptomemes que marcaram o ciclo de alta do ano passado, como o Dogecoin, Shiba Inu. Em um ciclo de baixa do mercado, o levantamento serve para lembrar que a maioria dos projetos tem vida curta e, uma vez abandonados, uma recuperação é bastante improvável, como pontuou o analista e sócio do Castle Island Ventures, Nick Carter, em uma postagem recente do Twitter. Para a velha guarda que sobreviveu ao ciclo de baixa de 2018, que conselho você tem para os novatos que estão experimentando seu primeiro bear market cripto? Ele disse, não assuma que tudo vai voltar, algumas coisas morrem permanentemente. Concentre-se em construir algo de valor genuíno que as pessoas realmente necessitam. Bom pessoal, os colapsos do Terra servem para invalidar teses de mercado e tecnologias que se mostravam infalíveis, como foi o caso das stablecoins algorítmicas agora. Chegou a hora de recapitular quais projetos vão sobreviver a esse bear market, qual a utilidade deles no mercado e na vida das pessoas e o porquê as pessoas precisam deles. Só assim vamos saber que a utilidade e a solução que o projeto oferece é o que faz aumentar o seu preço.